O NECÓCIO DA ÁGUA A procura pelo precioso líquido em Moanda é um facto que leva ao aumento das ligações clandestinas? Da perforação das condutas da Epau É um quadro completamente negativo, um mau exemplo E de um garimpo de água secreto nos estaleiros de construção 9, 10, 11, 12 caminhões, todos por abaixer Quanto é a cisterna aqui? Negócio da água, um comércio de milhões de planzas para uns Eu até deveria fazer parte da Epau E de torneiras secas para a maior parte dos loandeses Terá nesse garimpo? Na minha casa vai ter água? Esta quinta-feira, o repórter Cadingano Manuel vai denunciar os esquemas de garimpo de água em Moanda Numa reportagem a não perder no seu programa de eleição Podemos ir agora na minha casa? A torneira está seca Na lente Na lente